Eu protegerei você. O amanhecer se aproxima. Juntem-se a mim. O sol sempre se erguerá. Mantenha a dianteira. Eu não falharei. A escolhida do sol. Sempre vigilante. Na próxima vez, deixe sua marca. O crepúsculo se esvaece. Eu acabarei com todos eles. Vão ter que passar por cima de mim. Sinta a glória solar. Irei assolar a todos. Levante-se e lute. É melhor não olhar diretamente pra mim por muito tempo. Acho que quebrei uma unha. Bom, pelo menos não foi a minha. Você esteve sozinho o tempo todo. Quem me chamou de herege, agora está morto. A lua vai se erguer. E a noite será eterna. Um homem, uma mulher e um iordal caminham sob o sol. Eles morrem. E o sol os queima vivos. O cair da noite. Crepúsculo. A luz se esvai. Se aproxima a noite. A lua nova está nascendo. Servos boçais. Isto é necessário. Faça o sol se pôr. Não me sobra outra escolha. Nunca mais negue a mim. Cega para a verdade. Chega de mentiras. A escolhida da lua. Eles não escutariam. Eu serei ouvida. O crepúsculo se aproxima. Jamais siga a luz falsa. Não vou voltar atrás. A lua também nasce. Meus olhos estão abertos. Eu falo somente a verdade. Eles não me quebrariam. Envolva a noite. Toc, toc. Quem bate? A lua. Ela está longe. Eu falo. Eu falo. O que é isso?